Fala galera aqui, fala Felipe Games e dessa vez trazendo pro canal mais um vídeo E agora eu zerei o meu slither pra começar uma partida pra vocês verem como que eu fico tão grande assim no slither Se é roubo ou não é, se eu vou lá no que não tem players, vocês vão ver É muito fácil Olha, comi a massa devagar, devagar pra você não morrer Mas faz assim, uma volta, duas, três, por outro lado Ele não viu o cara Ele tá pensando que vai me secular Mas não vai Agora eu vou matar esse grangão aqui, ou não, ou eu vou morrer pra ele A gente vai ver agora Pare de ficar falando assim Eu matei ele, aí depois eu morro e já era Vai cara, vai cara, vai cara Vai Tá chocando Vem, 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 vem Vem na mão Manda a busca Nossa galera, eu não vi, meu Nossa galera, eu não vi, meu Fui boladão Fui boladão galera Vou de novo Vem tanto de ponto que eu já ganhei ele, né Vem tanto de ponto que eu já ganhei ele, né O seu destino é sempre conseguir Você sabe que é capaz, só tem um jeito de tratar da história Ser herói, ser herói Então não poderia sair do que Ser herói, em frente de a fé Volte, ser herói Volte em suas mãos Porque a nova série é o momento E aí Então Olha legal, agora que acabamos de ir Por que mesmo? Já faz muito tempo, Gumi? Ah, desculpe. É claro que eu quero que você é um Budra. Com licença. Parece que o senhor e o Budra já se conhecem, né? Aham. Quem é você? Ah, sim. Eu sou o Ash. E esse aqui é meu amigo, Pikachu. O meu nome é Granny. E o senhor Deus, eu chamo o Chico. Esse é Gumi. Digo, esse é Budra. Acostumava viver no Pantam, bem perto de onde estamos agora. E eu sou responsável por essa área. Uau, isso é tão legal. Então, põe daqui que o Pantam veio. O Ash, por que o senhor não vai ver a Budra quando eu morava? Porque eu tinha uma ideia. Você me diz, Budra. Ah, entendi. Então, o Budra estava andando com você. É, fico feliz que tenha encontrado duas pessoas. Muito bem. Então, o que acha do seu antigo lá? Eu ainda não entendo como o Budra está no Pantam. Eu ainda não entendo como o Budra está no Pantam. Eu ainda não entendo como o Budra está no Pantam. Eu também não. Lembra como o Budra estava com a gente? Mãe, afinal de todos, por que que você deixou o pântano? Isso deve ter algo a ver com a natureza do pântano em si. O que? O que é que o Luiz está falando? Tem uma nascente aqui que contém uma água com efeitos de cura poderosos nas mentes e corpos dos pokémonos. Impressionante! Tune estava vivendo um pouquinho aqui com seus amigos, mas de repente começou uma terrível disputa naquela ponte. Uma terrível disputa? Outros pokémon que não são daqui vieram e tentaram tomar o controle da ponte à força. Ah, vai se ferrar, véi! Mas não dá pra jogar com essas propagandas, mas eu passei do recorde. Não, não dá pra jogar com seu repol enforcement. De novo, eu não sei se realisado. Só que nós falamos em si não estamos fazendo com a natureza do taco. Não, eu falo em si e feito o tarifão de mates, definitivamente é assim que estamos fazendo com o direito. E aí E aí Eles estão muito felizes por ver o Kuda Eu tive uma ideia Kuda Essa seria uma hora perfeita pra mostrar pros seus amigos O quanto você cresceu e ficou forte Tô quase entrando... Ai, já tô no raio aqui, moleque Açaí, velho Corre Peraí O tamanho desse cara aqui? Eu não consigo colar ele Tchau, grandão Pode vir circular, não vou morrer não É isso mesmo Entendeu? Amor, eu entendi Eu vou... Eu vou interferir Mas ainda quero torcer pelo Kuda e seus amigos Sim, será ótimo poder torcer É, tem uma parada rolando de cara assim Mas acho que ainda não é a hora certa de entrar em cena Então ficamos aqui e observamos Então, fantástico E aí Que isso é que tem uma pessoa? Não Heróis, volta já Partam da cor Uma explosão de alegria de diversão que está para começar Música Música Morri galera, por que? Música Vai se ferrar, véi Fiquei muito bravo Não, não vou gravar mais não galera Não sei se viu por que Música 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 Música